Primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lotes do meu mais amado Guru Deva. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Pela misericórdia sem causa dos nossos mestres, nós podemos nos reunir hoje mais uma vez para continuar a leitura do Bhagavad Gita. Capítulo 3, verso 5. Bom, nesse verso, Krishna diz, Ninguém pode permanecer inativo, nem mesmo por um momento. Todos são impelidos a agir sob a influência das qualidades de apego, de ódio, que são então nascidas da própria natureza desse indivíduo. Ou seja, ficar inerte é impossível. Nesse mundo, na existência em si, nada é de fato inerte. A física quântica, inclusive, já descobriu que qualquer objeto que, por mais que esteja no repouso visível, sem um deslocamento, ainda assim ele não é um objeto inerte. Ele está o tempo todo em movimento interno dentro das suas moléculas do átomo, da realidade subatômica. Esse objeto está, inclusive, se deteriorando. Então, nada é de fato inerte. Nada está imune à ação. Qualquer ação que seja. Qualquer transformação, por menor que seja, nada está imune a isso. A natureza da existência é movimento, ação, transformação, o tempo inteiro. Sendo assim, Krishna disse para Arjuna, Olha, todos estão sendo impelidos a agir. Porém, aqueles que agem de acordo com o seu apego e o seu ódio, eles estão dominados por essa natureza material. Então, aqui, nesse verso, Shila Gurudeva faz um comentário, dizendo que porque é impossível para a alma condicionada, a alma corporificada, renunciar completamente a todas as atividades, é necessário que ela tenha um guia ou um manual do que fazer. E quando esse manual é apresentado por Deus, pelo próprio diretor, pelo próprio maestro da existência, fica muito mais fácil. Então, o que nós vemos, principalmente nas civilizações ocidentais, que não tem nenhum tipo de direcionamento, basicamente, concreto, vindo de Deus, nós vemos um grande caos. Nós percebemos uma grande falta de sentido, um niilismo muito grande, uma depressão, uma ansiedade, principalmente. Porque não há nenhum mecanismo, primeiro, de compreensão do sentido da vida, porque a vida existe, porque Deus criou as coisas tais como são. Não há nenhuma ideia de futuro, ou seja, não se tem a capacidade de entender os ciclos dessa existência, ou seja, as coisas se repetem, mesmo que não de maneira idêntica, mas se repetem. Então, quando você se volta para as civilizações mais orientais, você já começa a encontrar uma referência maior no que diz respeito a seguir uma orientação do desconhecido, ou uma orientação de Deus, a gente pode também dizer, ou do Ser Supremo, independente da maneira como aquela cultura vai entender essa inteligência maior, mas simplesmente o reconhecimento dessa inteligência maior. Para vocês terem uma ideia, agora, recentemente, os cientistas já começaram a aceitar o fato do desenho inteligente, de haver uma inteligência por trás da existência, que não é a própria existência material, aceitando que, de fato, tem que haver Deus. Eles não chamam de Deus, mas não importa. O que importa é que há a presença de um ser que gera tudo e que não está afetado pela sua própria criação. Mas na cultura védica, não. Na cultura védica, nós temos uma abundante variedade de informações que respaldam, que aterrizam, que conectam o ser humano com a existência, com o desejo de Deus para essa existência. Porque quando Deus criou, Ele teve um desejo. Deus não criou aleatoriamente. Então, a criação em si, ela já traz nela, embutida, o desejo de Deus. Conhecer o desejo de Deus, é, de fato, o sentido da vida. Por quê? Porque a gente precisa andar de acordo com o desejo de Deus. Mesmo Deus tendo nos dado a independência, o livre-arbítrio, que, de certa forma, não é 100% independente, porque as opções dadas para nós escolhermos não é uma escolha nossa. ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas as opções Ele também deu. Então, o livre-arbítrio tem um certo limite. Ninguém pode, simplesmente, agora, recriar o outro universo e viver nele de acordo com as suas regras. Então, você tem que agir de acordo com as regras desse universo, dessa existência. Então, isso limita o seu livre-arbítrio. Então, nós precisamos nos sintonizar com o desejo de Deus e procurar servir este desejo. De que forma? Ajudando Deus a satisfazer esse desejo e, ao mesmo tempo, ajudando Deus a expandir a satisfação deste desejo. isso é um conhecimento muito esotérico, muito místico, muito profundo que pouquíssimas ou quase nenhuma a cultura da história da humanidade fala sobre ou apresenta como uma possibilidade. Quais são os desejos de Deus? Porque, então, tudo que nós vamos agora estudar no Bhagavad Gita é exatamente isso. os desejos de Deus, conhecer quem é a personalidade de Deus. Deus também pensa, Deus também sente, Deus tem uma rotina, Deus tem cultura. Qual é a cultura de Deus? É o modus vivendi de Deus, a forma como Ele vive. Deus tem um cotidiano, Deus tem um cotidiano, Deus tem uma rotina, Deus tem uma psique. do contrário, como seria possível haver essa complexidade de informações e de criaturas e de psiques e de personalidades no mundo se Deus não tivesse a sua própria, que é infinitamente superior a todas essas. Nós somos apenas pequenos reflexos dessa psique maior. Então, é por isso que Krishna, Ele vem à Terra e Ele se revela, Ele diz, Eu sou Deus, Eu estou aqui e vou agora transmitir novamente para essa nova geração de indivíduos dali em diante o conhecimento através do qual vocês podem se conectar comigo. Logo adiante, no capítulo 10, tem um verso importante que diz, Aqueles que me adoram, aqueles que querem se juntar a mim, se unir a mim, servir ao meu desejo, eu lhes darei a inteligência, eu lhes darei a competência para que eles possam encontrar esse caminho de volta. Então, só no momento em que nós nos debruçamos diante de Deus, que nós nos rendemos a Deus, ao seu desejo, é que Ele vai poder, de fato, nos ajudar. Então, o fato de haver o livre-arbítrio não significa que nós devamos o tempo inteiro fazer uso do livre-arbítrio, não. O livre-arbítrio também deve ser rejeitado. De que forma? Da seguinte forma, não quero mais agir de acordo com a minha mente, não quero mais agir de acordo com os meus desejos, não quero mais agir de maneira independente do seu desejo, Krishna. Então, agora eu quero que você, por favor, retire esse meu livre-arbítrio, eu quero renunciar ao meu livre-arbítrio, eu quero estar simplesmente rendido ao seu desejo, à sua intenção. Esse é o processo principal que a gente chama Sharanagati ou rendição. Então, o Gita, ele é um livro estruturado basicamente para favorecer o quê? na rendição. Krishna está o tempo inteiro convencendo Arjuna a se render a ele. Não pense, não use a sua mente, não precisa você tentar fazer nenhum tipo de análise, por quê? Porque você não vai conseguir entender. A menos que você se renda às minhas orientações, que você se renda à minha vontade suprema, você não será feliz. Só que a mente não deixa. A tendência da mente materialista é por que eu devo acreditar nas palavras de Krishna? Por que eu devo seguir o que ele diz? Eu preciso ter uma comprovação de que o que ele diz é verdade. Eu preciso saber se ele é, de fato, uma figura divina, ou se é mais um impostor. Então, Arjuna, ele vai tentar ao máximo esticar essa corda da independência até o ponto em que ele falha, até o ponto em que não tem mais saída, até o ponto em que ele não consegue mais ser feliz, ele não consegue mais encontrar a paz. Então, quando ele esgota todas as possibilidades da inteligência e da mente dele, do conhecimento dele, e olha que Arjuna não era simplesmente um guerreiro, ele era um sábio, ele era um ser humano no ápice das suas capacidades intelectuais, físicas, ele era um ideal de homem, Arjuna. Entendam vocês que ele vem da principal dinastia, ele teve uma educação perfeita dentro da cultura védica, ele é, vamos dizer, o grande herói, ele corporifica todas as boas qualidades, então não é uma pessoa qualquer, uma pessoa que conhece as escrituras, que conhece as ciências, as artes, extremamente qualificado para tudo, mas ainda assim ele falha, e é nesse momento quando a gente esgota as nossas possibilidades, é que Krishna pode aparecer e nos ajudar, então nesse momento, Arjuna, ele mesmo vai dizer para Krishna, ok Krishna, eu por mim mesmo já não consegui encontrar nenhuma solução, por favor então me ajude, as suas respostas são sempre perfeitas e satisfatórias, então por que não mais uma vez você seria capaz de me iluminar, então assim Arjuna se rende a Krishna, neste momento que Krishna é capaz de começar a instruí-lo, instruí-lo naquilo que na verdade ele já sabe, só que devido a emoção na sua mente ficou embotada, mas Arjuna já sabe de tudo isso, os nossos mestres sempre explicam que não pense que Arjuna seja um tolo, que ele não conheça essa ciência, não, a ciência da alma ele conhece, só que tudo isso é um pretexto para que Krishna possa revelar esse conhecimento para que nós também possamos nos beneficiar, correto? Então, Arjuna ele serve como apenas um instrumento, um veículo para que esse conhecimento possa vir à tona novamente, para esta era de Kali, que esse conhecimento esteja disponível, correto? Bom, então, todo o Bhagavad Gita é baseado no processo da rendição, Krishna vai dizer o tempo inteiro, Sarva Dharman Parita Abandone tudo e renda-se a mim. Ele vai dizer, você deve seguir esse processo, aquele processo, essa yoga, aquela yoga, mas no fim ele diz, se você se rende a mim, você não precisa seguir mais nada, porque eu já sou o seu guia. Esses outros processos, as outras yogas, que são inúmeras aqui descritas, servem para quem não está rendido a Deus. Ok, você não consegue se render ainda, ok, no mínimo siga então essa prescrição para você pelo menos continuar evoluindo tranquilamente. mas a mensagem final de Krishna é se renda a mim e me adore, me sirva, me ame com todas as suas forças, com toda a sua energia, com toda a sua mente, com todo o seu corpo, com todo o seu coração, simplesmente me adore, medite em mim, ofereça todos os seus sacrifícios a mim. Esse é o sentido do Bhagavad Gita. aí a partir do Gita nós partimos para o Bhagavatam mais adiante, que é justamente já o processo da devoção em si. Todas as descrições, os tipos de devoção que podem ser oferecidas a Krishna. Ok, então a gente vai aqui voltando para o verso 6. karma indriyani samyamiya yaste manasas maram indriyartambimudatma mitachara sa utchate uma pessoa iludida que tenta controlar os seus sentidos artificialmente enquanto internamente medita nesses objetos do sentido é conhecida como um hipócrita. ou seja aquele que faz o show da renúncia aquele que força os seus sentidos a se restringirem mas internamente ele está o tempo inteiro meditando naqueles objetos que satisfazem os seus sentidos então ele é um hipócrita. Verso 7 Mas o Arjuna a pessoa que executa as ações realiza as ações com os seus sentidos de acordo com as orientações das escrituras aquele que regula os seus sentidos através da mente aquele que está livre de todos os desejos frutivos se encontra numa plataforma superior. Verso 8 Execute os seus deveres prescritos como por exemplo cantar o Gaitri Mantra porque a ação é melhor do que a inação ou a não ação se você tenta evitar a ação você não será capaz de manter o seu corpo aqui neste mundo ou seja você precisa no mínimo respirar se nós esticarmos ao máximo essa corda da não ação você vai chegar ao ponto de querer parar de respirar ou de parar o seu coração isso é impossível então não tem como deixar de agir não tem como não fazer qualquer ação o próprio reconhecimento da sua existência que já é uma ação a ação de pensar sobre a sua própria existência então a não ação não existe o budismo muitas vezes tenta pregar este processo como sendo uma forma de você se livrar dos problemas do mundo do sofrimento através da não ação mas essa não ação ela é simplesmente uma vamos dizer assim uma figura de linguagem porque o agir na não ação é um agir bom verso 9 para a humanidade todas as ações outras que não sejam oferecidas a Vishnu são a causa então do condicionamento no mundo material portanto livre-se de todos os desejos dos frutos pelos frutos das suas ações e simplesmente realize a ação correta para a satisfação de Vishnu Vishnu significa Deus Bhagavan Krishna então simplesmente o deixar de agir não é a solução a solução é agir para a satisfação de Deus por exemplo você precisa se alimentar você precisa comer todos os dias pelo menos pelo menos três quatro vezes por dia então já que você precisa se alimentar por que não antes de comer oferecer o seu alimento os cristãos eles têm a prática de agradecer pelo alimento isso é quase isso é quase o ideal porém tem um abismo de diferença neste quase por que? porque eles continuam achando que é Deus que está dando o alimento para eles eles podem desfrutar do alimento tudo bem eles pelo menos reconheceram que quem deu o alimento foi Deus mas eles não têm a capacidade de intimidade com Deus ao ponto de dizer Deus por favor aceite este alimento como um reconhecimento do que de fato pertence a você então oferecer o alimento a Deus não é simplesmente achar que Deus vai sentar na mesa com você e vai comer não é isso isso seria infantil demais mas isso é um reconhecimento de que tudo pertence a Deus e Deus é o desfrutador final de tudo a cadeia alimentar como a gente conhece não termina no ser humano o ser humano não é o topo da cadeia alimentar o topo da cadeia alimentar é Deus isso é um pouco irônico mas é verdade Deus Deus é o criador Deus é o gerador e ele deve ser também o consumidor final aí você fecha o ciclo tudo vem de Deus e a ele deve retornar então é um ato tão simples de você levar o alimento ao altar e neste altar você tem uma imagem que representa Deus uma deidade de Krishna ou uma foto de Krishna e você coloca este alimento e você simplesmente reconhece no seu coração de que Krishna deve primeiro desfrutar deste alimento e você está reconhecendo que tudo pertence a ele e você não quer desfrutar de nada neste mundo antes que ele desfrute então a partir deste momento com esta visão com este sentimento de apenas reconhecer a superioridade divina Deus se satisfaz com você porque Deus está no seu coração ele sabe o que você está fazendo ele sabe da sua intenção então ele vai simplesmente abençoar aquele alimento ele vai de uma forma ou de outra comer este alimento mas não comer fisicamente mas ele vai aceitar o amor que você colocou naquela oferenda e ao aceitar o seu amor aceitar a sua relação ele vai abençoar o alimento e o alimento vai se tornar a prachada prachada significa em sânscrito misericórdia Deus vai dar misericórdia para nós através daquele alimento então quando você comer o alimento já não é mais um alimento comum e agora um alimento espiritual e você vai colocar esse alimento dentro do seu corpo e esse alimento vai não só te alimentar fisicamente mas ele vai fortalecer a sua alma é o alimento da alma prachada para que a sua alma fique forte o suficiente para romper com essas barreiras da mente do falso ego e ela tome novamente o controle sobre si não se deixe mais manipular pela mente material e assim ela conseguirá finalmente fazer o samadhi a união o yoga com Deus com Krishna correto? verso 10 no começo da criação o senhor Brahma criou os Brahmanas são sacerdotes que eram qualificados para executar sacrifícios ele então os abençoou dizendo que vocês prosperem através dos sacrifícios ou das cerimônias de fogo por exemplo e que isso possa satisfazer a todos os seus desejos verso 11 que vocês possam satisfazer aos semideuses com os seus sacrifícios e que eles possam ficar satisfeitos e em troca garantam a satisfação dos seus desejos ao satisfazer uns aos outros dessa maneira vocês alcançarão a auspiciosidade suprema 12 estando satisfeitos com a execução dos seus sacrifícios os semideuses irão recompensá-los com fazendo arranjos para vocês poderem ter uma vida de desfrute pleno ou de satisfação plena portanto uma pessoa que desfruta dos ingredientes ou dos objetos que os semideuses estão lhes dando sem novamente oferecer a esses semideuses é certamente um ladrão o que Cristo quer dizer quem está oferecendo a chuva são os semideuses quem está oferecendo grão na terra são os semideuses responsáveis por essas diferentes instâncias chuva terra sol vento água tá toda a energia material é regida por semideuses que são representantes de Deus correto então se você utiliza qualquer coisa e não retribui aos semideuses você é como se fosse um ladrão porque você está fazendo uso de algo que não lhe pertence mas ao invés de você oferecer para os semideuses em separado você pode oferecer a Deus uma vez só é o que Cristina vai explicar mais à frente agora Cristina está dando passo a passo né mas não pense que nós estamos pregando a adoração a semideuses não mas Cristina vai sempre né passo a passo então ele está dizendo aqui que você precisa entender que nada te pertence a natureza não é sua você está utilizando alguma coisa que é uma vida alheia é uma entidade alheia correto a natureza ela é muito maior do que o ser humano apesar do ser humano ter uma consciência mais forte mais capaz ainda assim o mundo existe independente do ser humano e o mundo existe para a própria satisfação das outras entidades que estão ali vivendo ninguém está preocupado com o ser humano cada um está preocupado com a sua própria sobrevivência e existência então o ser humano ele é apenas um dos personagens desse grande desse grande elenco correto então você precisa retribuir do contrário o que existe é uma expropriação da propriedade alheia e isso gera inauspiciosidade isso gera muitos problemas mas se você oferece para Krishna que é a fonte dos semideuses automaticamente todos os semideuses já estarão satisfeitos verso 13 pessoas santas que apenas aceitam os remanentes dos sacrifícios sacrifícios aqui são a palavra sacrifício não é matar alguém ou matar algum bicho não sacrifício significa sacro ofício ou seja uma atividade devocional uma atividade religiosa então as pessoas santas só aceitam os remanentes da atividade devocional ou seja ele só vai aceitar os remanentes do alimento oferecido a Deus isso é um sacrifício ok nós inclusive somos vegetarianos então não tem a possibilidade de nós fazermos nenhum tipo de sacrifício de sangue então entendam bem o sentido da palavra sacrifício como sacro ofício ou a atividade sacra sacra vem do coração ou seja aquilo que você faz com amor com devoção especialmente a Deus bom então as pessoas santas apenas que apenas aceitam os remanentes do sacrifício ou a prachada se tornam livres de todos os pecados porque aqueles que cozinham os grãos e outros alimentos para o seu próprio prazer para a sua própria satisfação são pecadores e certamente estão comendo pecado por que? a gente vai entender isso aí durante a preparação de qualquer alimento numa casa ou em qualquer lugar você está incorrendo em pecado pecado por que? você está matando uma série de seres vivos a começar pelo próprio cultivo do campo no cultivo do campo você precisa desbastar plantas que não servem a sua plantação você precisa arar o campo e nesse momento insetos são mortos minhocas e outros bichos são mortos na hora da colheita também vários insetos morrem nesse processo e dentro de casa quando você vai cozinhar existem cinco coisas que também matam entidades vivas que é quando você usa o triturador ou quando você vai fazer algum tipo de que a gente chama de maçala na pedra você vai esmagar as sementes na pedra nas especiarias quando você acende o fogo você está matando entidades vivas quando você está triturando qualquer coisa seja num pilão ou seja hoje em dia liquidificador ou outras coisas nesse sentido quando você varre a casa existem outros insetos também que estão ali que você está também matando eles mesmo que acidentalmente e quando você lava a sua casa então através dessas cinco atividades dentre outras você está cometendo o pecado de matar entidades vivas ou seja o resultado dessas atividades é o alimento que você preparou é aquela comida aquela panela cheia de comida ela é o resultado de todo esse sacrifício tá aquilo ali contém o resultado de tudo que foi envolvido nesse processo ou seja coisas boas e coisas ruins tem ali o seu amor a sua dedicação a sua boa vibração a sua boa intenção mas tem também a morte o sacrifício o sacrifício não o sofrimento de várias entidades vivas então é o alimento impuro tá então como você faz para não sofrer com a reação desse pecado você precisa oferecer o alimento para Deus essa é uma das razões que nós também oferecemos o alimento porque se Deus aceita o seu alimento automaticamente ele perdoa qualquer tipo de erro ou pecado que você tenha cometido ao longo do processo porque o alimento chegou ao seu destino final então você é perdoado porque a sua intenção foi maior do que simplesmente a satisfação pessoal dos seus sentidos então quando você faz para Deus Deus perdoa porque Deus sabe que a sua intenção é a melhor de todas correto a gente vai encerrar aqui hoje o tempo passa rápido infelizmente que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz Hare Krishna e fiquem em paz e fiquem em paz e fiquem em paz